Olha a chuva. Está chovendo. Está chovendo porque o céu está em alegria hoje. Sabe por quê? Nada a ver. Mano, hoje é um dia importante porque a Manu e os anelos voltaram. Deu certo. E foi muito lindo. Foi uma surpresa muito fofa. Eles botaram bexiga. Eu vou mostrar para vocês porque eu estou sem acreditar. Sério, o amor é lindo, não é? E como sempre eu estou de cupida. Mas se liga, botaram ali bexiguinha. Botaram fotos. Foi bonito demais, mano. E eu estou feliz pelos dois também. Inclusive a Manu sempre vem aqui. Ela fica vendo. Ela está sem acreditar que deu certo porque ela achou que não fosse dar certo. E ela vem e fica admirando. Gente... Ela está com tesoura? Manu! O que é isso? Manoel, para! O que é Manoel? É só Nicole. Nicole? Por que você está fazendo isso com a surpresa da Manu? Não! Para que isso? Você até era um babaca. Eu tenho certeza que quando a Manoel sair daqui, ele vai voltar atrás daquela Tiffany. Sei lá qual que é o nome dela. Stephanie. Tá, tanto faz. Você acha que liga o nome dela? Manoel... Espera, calma. Vamos do começo. O porquê disso tudo? Por conta disso? A Manoel fez tudo isso. Ela não sei porque eu deixei ela vir para cá. Mas... Calma! Calma. Se recomponha. Você está com ciúmes da tua irmã, é isso? Que ciúmes? Olha para a minha cara. Eu tenho ciúmes. Mas a tua irmã não está feliz? Tá, ela está. Mas o Zanella tem certeza que ele vai voltar para ela. Ou ela vai fazer de tudo para voltar para ele. Aí quem vai sair como trouxa vai ser ela de novo. Nossa, calma. Você está... Ô Nicole, eu acho que você está sendo um pouco precipitada. Vocês vieram para cá para isso. Por que vocês não pensaram nisso antes? O que eu pensei agora? Tem algum problema? Mas... Você falou com a sua irmã já. Como ela está se sentindo com isso? Não. Se eu falar com ela, eu vou estragar. Ela está toda encantada comigo. Tá, tudo bem. Eu entendo que você está com ciúmes. Mas... Eu não estou com ciúmes. Você só está querendo proteger a sua irmã, é isso? É, isso aí. Mas eu confio no meu amigo. E ele não é desse jeito que você está falando. Tá bom. Deve ser. Quer dizer, eu não coloco a mão no fogo por ninguém, né? Pois é. A Manu sabe disso aqui? Não, né? Ela vai ficar bem brava se ela ver isso. Pois eu vou falar com ela. Não coloco. Falando nisso, cadê ela? Para de ser fofoqueiro. Para que falar? Eu não sei onde está ela. Tá bom. Eu acho. Que feio, hein? Que atitude feia. Serta aqui, João. Calma, calma, calma. Que feio, hein? Gente... Isso aqui será que é ciúme ou é realmente o que ela está falando? Será que ela está com medo real que os anéis façam alguma coisa? Bom, vamos descobrir, né? Pode entrar. Licença. O que você está fazendo? João, eu vou embora. Mas vocês acabaram de chegar. Pois é, mas a Nicole tem razão. Espera aí. A tua irmã falou comigo que não disse nada para você. Não tem como eu ficar. Não tem. Mas por que? A gente vai voltar a namorar a distância. E a Stephanie vai ficar maluca atrás dele de novo. Como que agora eu vou ter confiança? Ainda mais sabendo que eles realmente estavam ficando. E até tinha filho metido na história. Mas... Olha, você nem tentou conversar com ele sobre isso? Sei lá, de repente abrir seu coração... Não sei se ele voltou, sabe? Ele largou ela e voltou comigo. Mas eu morro de medo de sofrer, ficar nessa desconfiança de novo. Que nem ela da primeira vez. É, isso é um problema de namorar a distância, né? Pois é. Mas olha... Assim... Eu sei que eu fico dando conselhos. Eu posso até parecer um cara chato, mas eu só quero ajudar vocês. Eles são meus amigos. Por que você ajuda todo mundo? Ah... Não sei. É a minha vida. Você vê todo mundo feliz, namorando? Também. Mas... É porque normalmente o pessoal recorre a mim. Enfim... O que importa é... Abre o seu coração com ele. Liga para ele, sei lá... E conta o que você está sentindo. Às vezes o problema é que a gente está sempre no vínculo social e ela sempre está aqui. Mas se você abrir com ele, vai que ele toma alguma atitude. Você acha que eu ligo? Eu acho que você deve ligar. Na verdade, não fala para a ligação. Pede para ele vir aqui. Tá. Acho que a melhor coisa é vocês conversarem pessoalmente. Se ele me atender... É... Eu entendo que não é fácil. Ai meu Deus... Vai chamar. Entendeu. Tá. Oi, Zanella. Oi, bebê. Fala. Ei, você está onde? Estou indo com os moleque no Catói. A gente vai ver filme. Quer ir com a gente? É... Então... Tem como você desmarcar o compromisso com os meninos? Eu preciso conversar sério com você e preciso que você venha aqui. Então, é porque os moleque a gente tinha marcado tem uma semana com esse vídeo. Meu querido palhaço lá. É? E faz quanto tempo você não vem aqui? Ela nunca vem para cá. E o cara prefere ir no cinema com os amigos, né? Mas é meio foda, né? Pô, os moleque estão comigo... E aí você vai me deixar aqui sozinha? Manoel, olha... Nós voltamos no começo. Anda onde? Eu preciso conversar sério com você? Eu vim aqui para Londrina só para te ver e você está saindo. Zanella, ela está quase indo embora, Zanella. Pois é. Então você larga o seu compromisso e venha para cá. Na verdade, onde você está? Manda a localização que eu te busco. Zanella? Alô? Manda a localização que eu te busco. Zanella? Oi, oi. Está me ouvindo? Estou, agora estou. É para você mandar a localização que o João vai te buscar. Rapaz, é tão sério assim. É, e da próxima vez não é para você me trocar pelos seus amigos. Enfim, vamos logo, vai. A gente está indo. Manda a localização que eu estou indo para o carro. A gente está indo. Estou mandando. Beijo. Beijo, tchau. Isso foi um pouco estranho, né? Estou indo para o shopping com meus amigos e eu estou aqui fazendo pessoazinha. Vamos logo. Vamos logo, vai. E esses adolescentes? Sacanagem dele, né? Vim aqui para Londrina e ele sai com os amigos dele e me deixa aqui. Viu como vai ser? Se eu estou aqui, ele não me dá atenção. Imagina ele em Cascavel. Mas às vezes ele marcou o compromisso de... Mas... Desmarcar... Você está certo. Você está certo. Eu estou do seu lado. Eu viajei cinco horas e depois tenho que voltar, convenci meu pai e ele saindo com um amigo. Que demora, hein? Finalmente. Oi, gente. Oi, né? Oi. Oi. E aí, Jason? E aí? Lisão, Mano? Tudo bem? Com essa sessão? Não, não está tudo bem. Por quê? Você ia sair com seus amigos e ia me deixar sozinha? Eu te chamei para ir no cinema. Você me chamou depois que você já estava indo. É porque é um negócio de moleque, né? Sim, mas eu estou aqui em Londrina. Eu vim aqui só por conta de você e você sai. Pro cinema? E eu ia te encontrar depois. Tá bom, prioridades, né, Zanella? Tá, quer ir no cinema com a gente? Não, agora eu não quero. Zanella, olha, é... Dessa vez eu estou do lado dela, tá? É, faz sentido. João! E eu não estou sendo tóxica e nem surtada, não. Tá bom. É... Só que, tipo, ela nunca veio para cá, né, Zanella? Olha tudo que eu fiz na hora que você chegou lá. Até briguei com a menina e agora... Ah, desculpa. Eu errei. Tá bom. Agora vamos no cinema? Não sei, eu vou pensar. Tá, Zanella, olha, ela te chamou aqui para falar uma parada bem séria. E era legal vocês conversarem de verdade, assim, porque... Ela tem razão. O quê? Você sabe que eu vou ir para Cascavel e já já eu vou voltar, né? Para Cascavel, não vou ficar aqui muito tempo. E... Eu tenho medo de ser igual, foi a primeira vez. Essa desconfiança tanto sua, com ciúmes, eu com ciúmes também lá em Cascavel. E aí, às vezes, fica um namoro, tipo, tóxico, que nem era antigamente. E aí, eu tenho medo também de tipo, pô, a Stephanie, meio que ela é louca. E aí, se ela ficar atrás de você, como é que eu vou... Eu vou estar lá em Cascavel, não vai ter o que eu fazer. Ah, mas eu estou com você. Sim, mas era bom você conversar com ela e falar, ó... Sei lá, colocar os pontos no i. Pode deixar eu conversar com ela. Já falei, viu? Quero ficar com você e isso aí. É, só que eu tenho medo de tipo, sei lá, me fazer mal de novo e tanto, né? Para você, né? Ah, ao invés de você, eu estou de boa. Eu estava pensando até ir embora, real. Por quê? Ela estava indo embora. Eu estava indo. O João que fez o vídeo aqui falar com você. Zaza, eu acho que ela não está errada, ao mesmo tempo que é complicado, porque, querendo ou não, a Stephanie é nossa amiga, ela sempre está aqui em casa, você também está. Mas eu acho legal você dar um checkmate na Stephanie e falar que realmente... Enquanto eu estou aqui. Tá, eu dou um checkmate nela, eu falo com ela. Eu não vou ficar em paz, eu lá em Cascavel e ela no seu pé aqui. Pode deixar, tá bom? Sem ficar carinho de nervoso e... Gente... Você está me irritando já. Gente, o que é isso? Que merda é essa? Gente... O que é isso? Estão esmurrando o seu portão. É a Stephanie? É ela mesmo. A Sarah e as gêmeas. Ela está com uma luva de boxe. As gêmeas? É. Eu achei que elas gostavam de mim. Poxa, mas... Não abre, não abre o carro. Meu Deus. Não abre o carro. O carro está trancado? Tá. Gente, o que é isso? Mano, o que está acontecendo? Eu estou falando, é por isso que eu falei que eu não podia ir para Cascavel em paz. Olha que maluca. Meu Deus. Eu não vou sair. Que maluca. Tá, relaxa. Eu vou entrar. O quê? Vamos entrar em casa. Mas elas vão entrar? Elas não vão entrar. Não vão. Elas não são nem loucas de entrar. Eu não vou descer. Eu não vou descer. Eu não vou descer. Ela vai entrar. Meu Deus. Não. Stephanie. Vai embora. Calma. Não, não, não. Stephanie. Calma, calma. Calma. Vai daí agora. Stephanie, vamos conversar. A gente tem que conversar. A gente tem... Está doido? A gente tem que conversar. Meu Deus. Eu fecho o portão. E agora? Eu não sei o que eu faço. Eu não vou poder sair do carro. Estou falando. Ela é maluca. É com ela que você ficava. Tá, mas... Meu Deus. Ela está batendo no meu carro. Que isso, velho? Ela veio com uva. Aham. Olha lá. Ela está correndo atrás do carro. Mano. E as meninas estão todas botando palma lá atrás. Ela está vindo. Tá, e o que eu faço? Eu acho melhor você descer e falar com elas. Eu desço e falar com elas. Não, não, não. Não. Fica aqui. Por quê? Porque vai saber que ela bate nele também. Não, mas aí... Comigo é de boa. Vai bater em você? Elas não vão conseguir me pegar aqui dentro, né? Eu acho que não. Se você... Ô, olha o vídeo do meu carro. Se você é o carro. Elas não vão conseguir me pegar aqui. Não, João. Eu desço lá e falo com elas. Não, não. Vamos conversar primeiro. Você não tem nem coragem de descer aqui pra me falar comigo. Gente, pra que isso, mano? Para ser surtada. Para ser surtada. O que eu nascer aqui na praia? Para ser surtada. Mano, eu tô com ela, ok? Entendeu? Você, fica quieto. Porque você tá com ela aí dentro da merda desse carro. Tá lá encarado pra canela. E tá traçando ela aí. O que a gente faz? Tô, eu tô com ela, cara. Ele é meu namorado. Você não tem noção, não, cara? Eu voltei a namorar. Eu estou com a Manu. O que você falou? Eu estou com ela. Eu voltei a namorar. Stephanie. Eu vejo o que você falou. Mas... Manda elas embora, João. Faz alguma coisa. Vai embora. Vai embora. Elas não vão embora. Manda ela descer. Tá, pera. A gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos pra sua casa. Pra minha. Que essa menina descer aqui pra vir conversar com a gente. Fazer careta aqui fora. Tchau. Pera aí, você tá com lua de box? Isso aí não é uma conversa. Você vai querer conversar? Fazer careta aqui fora. Nath, o vidro é mais fácil. Ela é fraca. É claro o tamanhozinho belo. Tá, dá pra você fazer alguma coisa? Tá, mas a gente vai ter que ir embora. Tchau. Você não vai descer, Zeca. Você quer que eu descer e falar com ela pelo menos? Não. Ô Stephanie, velho. Ela entrou atrás do carro. Ela entrou atrás do carro. Pera, eu vou fingir que eu vou descer e aí você vai. Como assim? Não, mas você tem que ir junto, cara. Ah, não dá, mano. Tão cercando o carro. Meninas. Ela por quê? Quê? Gente, deu de barra. Ei, ei. Não, abaixa isso aí. Calma. Meninas. Viu? Acabou. Acabou. Ela tem que resolver. Você não acha certas? Já tá resolvido. Quem tá resolvido o quê, Danela? Eu tô com a Manu. E você não vem conversar comigo, não? Você não tem certo. Você tá aí um titica de galinha. Ai, meu Deus do céu. Oi, eu não vou falar que eu avisei, não, porque você sofreu. Eu tô com medo de bater meu carro. Cara, ela tá vindo atrás. Ela tá vindo atrás. Ela tá vindo atrás. Ela tá vindo atrás. Eu tô com ela, deu. Para de ser louca. Para de ser louca. Eu não tenho o que resolver com você. Eu não tenho o que resolver com você. Eu não tenho o que resolver com você. Para de ser louca, menina. Para de ser louca, menina. Para de ser louca. Para de ser louca. Para de ser louca. Gente. Ó, outra coisa. Você nem é homem, porque nem você desceu desse carro. Você é um moleque. Danela, vai ter que ir pra tua casa. Pra minha casa? É. Tá bom. Tchau. É melhor eu ir pra cascavel, né? E eu vou levar você junto. Eba. E eu animo. Elas estão botando um no carro. Repensa sobre as suas atitudes. Primeiro você que quer ajudar. Repensa sobre as suas atitudes. Repensa. Tchau. Surtada. Surtada. João, elas estão real correndo na rua atrás do carro. Mano. Filma isso. Filma isso. Filma isso. Mano, elas estão correndo atrás do carro. Meu Deus, mano. Mano, ela é rápida. Olha isso. Meu Deus, sai. Não, não, não. Vai deslocar o carro. Mano, deu. Tchau. Nossa, véi. Acelera logo, João. Pelo amor... Gente, o que foi isso? Mano, o que foi isso? Eu acho que foi um surto coletivo. Quem? Até as gêmeas. Por que as gêmeas queriam... Quem era aquela outra? Ela é sua amiga delas, né? A Saradona. Ela é personal. Ah, a personal é a tua outra amiga também, né? E agora? E agora? Agora. Meu Deus do céu. Até elas e ir embora, pelo menos. E o cinema com os moleques, então? Ah, cinema com os moleques. Zanella, cala a boquinha. Vai, por favor. Não, dá gente junto pro cinema. Não, você ia sair com eles. Não. Gente, vambora, vai. Silêncio aí. Tchau. Tchau.